Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir aí pra você que não é inscrito no canal, mas gosta desse tipo de conteúdo, que se inscreva no canal, marca o sininho, porque daí você marcando o sininho, toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado. Ok? Pessoal, tô seguindo aqui a recomendação de uma inscrita aí no canal, Katia Simone, que no meu último vídeo, que eu falei que havia parado de fazer os vídeos, né, devido a estar sobrecarregada aqui, ela me deu uma sugestão de estar fazendo pequenos vídeos, né, do que está acontecendo aqui e depois postar tudo de uma vez. Deu vários vídeos, na verdade, eu acabei selecionando desses vários vídeos aqui para esse vídeo de agora, quatro reparos, tá, quatro serviços que foram feitos aqui na assistência. Então, eu vou colocar pra vocês aí, tá assistindo a esses vídeos. Espero que vocês gostem, vão ter mais aí, já já deve sair mais. Se não sair hoje, sai amanhã, mas vai sair mais aí. Ok? Espero que gostem. Grande abraço! Aqui, Ivan, ó. Tá vendo ali, ó? Vermelho, rosa, né? Se eu só encostar no cabo dele aqui, ó, ele vai ficar normal. Ok? Ó. Só de encostar o dedo. Então, o problema dele tá aqui nesse cabinho aqui, ó, no cabo, tá? Bem aqui, aonde ele passa por cima da dobradiça. Então, deve que com o tempo, né, ele foi pressionado, né, e aí aconteceu isso. Beleza? Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui. Olha só, vou ligar o notebook. E já deu essa, essa senha. Tem que entrar a senha, porém, o cliente falou que não tem mais essa senha, não lembra. Esqueceu da senha, tá bom? Esse notebook veio através de um outro parceiro, mas eu não sei se o parceiro que abriu, ou se esse pessoal levou pra algum lugar, ou se eles mesmos tentaram, né, resolver o problema. É, vou tirar aqui, mostrar pra vocês o seguinte, primeiro ele veio já sem vários parafusos, tá? Aqui, aqui, ó, tá até quebrado, ó, ó, quebrou, tá? E aqui, ó, temos aqui essa, essa cola aqui em cima, provavelmente a pessoa tentou resetar a BIOS achando que o problema solucionaria, tá? Não adianta que não soluciona, tá? Não adianta você tirar aqui a bateria semós, fechar o curto pra resetar a BIOS, não resolve, beleza? Então, aqui, tá, é, é, mais uma tentativa, né, que a pessoa tentou fazer e acabou foi estragando ainda mais, tá? Nesse caso aqui, a única forma aqui de resolver, que eu conheço, tá? É regravando a BIOS da placa, ok? É, notebook agora da positiva aqui na bancada, tá? É, o que que tá acontecendo? A gente liga ele, tá de cabeça pra baixo aí, e a tela dele fica desse jeito aí, ó. Tá vendo? Ela tá em até uma mancha aqui, ó, na tela, tá? Esse notebook, ele provavelmente, né, essa tela dele, ela já não tava tão boa, né? E aí foi colocado o peso em cima, alguma coisa, e trouxe essas linhas. Vamos fazer a troca dessa tela aí, pra resolver o problema. Pessoal, agora eu tô aqui com esse notebook da Dell, tá? É, o que que tá acontecendo? Eu ligo ele, ele vai ligar normal. Vou colocar assim. Ele vai ligar normal. Porém, vai aparecer uma mensagem aí na tela com relação à fonte dele. Pronto. Tá falando aqui, ó, é um alerta, falando que eu coloquei uma fonte, pluguei uma fonte abaixo de 0 watts, tá? E aí, fala que tem que colocar uma fonte com watts maior e tudo mais, tudo mais. Porém, pessoal, isso não é verdade, tá? Essa fonte aqui é uma fonte nova, que o cliente comprou, tá? E aí, tá dando essa mensagem aí, ó, 45 watts. Ela é de 45 watts, fala, pô, mas talvez ela não esteja passando. Já testei, tá? Com outras duas fontes aqui, e a mensagem continua, tá bom? O que que acontece? Essa fonte, ela tem uma pinagem aqui dela, que faz o seguinte. Ah, nesse caso aqui, antes de falar sobre a pinagem, aqui tá falando que não vai carregar a bateria. E quando eu entro no sistema, realmente não está carregando a bateria. Deixa eu deixar passando aqui. Eu não sei se eu apertei no botão certo. Mas, de toda forma, essa fonte aqui, ela tem uma pinagem que é o seguinte. Positivo, negativo, e ela tem um pinozinho nela, que é o pino de ID. Que é o pino aonde mostra que a fonte está carregada pra poder... A fonte está plugada pra poder carregar a bateria, pra habilitar a bateria pra ser carregada. Tá? Aí aqui, ó, vocês vão ver... Que ele está... Cadê? Ó, olha o ícone aí, ó. Mudou pra cá, agora aqui. 4% disponível, conectada, mas sem carregar. Aí você pode imaginar que o problema também é, na verdade, a bateria. Já troquei a bateria, fim de teste, tá? E aí, também não deu certo. Só uma curiosidade. Esse notebook aqui é o notebook Dell aí, que é aquele da solução inimaginável. Ok? É esse aqui. E ele é a primeira vez que ele volta aqui nas minhas mãos, depois de todo aquele tempo. Acho que deve ter mais de um ano. Não, acho que tem mais. Deve ter uns dois anos, né? Que eu fiz aquele vídeo. Se você não assistiu, vou deixar o link aí no canal. Ok? Vamos abrir ele. Vamos tentar solucionar esse problema. Bom dia, Ivan. Já me xin ele aqui. Tá até meio desmontado ainda. Tô terminando de remontar ele. Mas vou te mostrar aqui. Além do cabo flat que eu tive que trocar, eu tive que fazer aqui um reparo. Agora já fechei aqui. Não vai dar pra ver. Um reparo aqui no inverter dele também, tá? Que parou de chegar uma outra tensão. Eu troquei o cabo e ainda tive que fazer um reparozinho no inverter. Mas, cara, preocupa não. O valor é o mesmo. Não vai interferir em nada. O que que acontece aqui? Quando eu ligar a fonte, você vai ver que a tela vai dar uma... Uma piscadinha. Assim que você conectar a fonte. Eu não sei se vai pegar ele, viu? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer pegar. Viu? Mas é só isso. Porque o reparo lá eu tive que fazer o seguinte. Tava faltando uma tensão. Lá também no inverter. E aí eu tive que fazer ela chegar... É... Através de uma outra tensão que já tá presente na placa. Por isso que dá isso. Mas tá aqui, ó. Tá resolvido. Beleza? Pessoal, só mostrar aqui o resultado, né? Fiz a regravação da BIOS. Aqui tá totalmente... Nem tá montado, tá? Tá totalmente desmontado ainda. Só pra poder ter acesso aqui ao botão Power. Que eu tô... Que eu fiz essa montagem aqui. Pressionei o botão pra ligar. Ah, deu certo. Demorou um pouco mais. Mas... Tá aí. Sem pedir senha. Sem nada. Ok? E da forma que eu fiz aqui, eu ainda peguei o serial do Windows dele e mantive o serial. Ok? Não mostrei aí no vídeo, porque aqui são vídeos rápidos mesmo. Pessoal, ainda aqui no Dell, que eu regravei a BIOS, né? Pra retirar aí a... A... A senha. Eu achei que daquela vez que eu liguei, eu achei que demorou demais. Fui lá... É... Desoldei a BIOS, tá? É... Fiz uma limpeza na região ME e regravei ela novamente. Ok? E agora, olha só. Pressionei o botão pra ligar e ele já liga de uma vez. Ok? Agora sim, eu estou satisfeito. Prontinho. Aqui, ó. Tela antiga do cliente, da Nipkada. Tá? E aqui a nova tela. Deixa eu ligar aqui minha fonte. Pressionei o botão, ligou. E tá lá. Sem riscos. Sem nada. Ok? Mais um reparo concluído aqui na assistência. Pessoal, voltando aqui no Dell. Já tá até remontado, tá? Já foi feito o reparo. O defeito dele aqui foi o seguinte. Eu notei que na placa-mãe, depois de muita análise, descobri que tava tudo ok. Na placa-mãe tava 100%, tá? E aí, o que que ficou, o que que ficou, que não estava funcionando, né? O que não estava funcionando nele, era ali no DC Jack, tá? Naquele, na parte, justamente na parte onde identifica, né? Ele não estava dando continuidade. Então, mesmo que você plugasse ali, ele não dava continuidade. E, então, você plugava o conector, aquele pino lá, ele não tava dando continuidade. E era por isso que estava acontecendo isso. É, aqui agora, inclusive, eu fiz a instalação agora pro cliente do Windows 10. Também já era um outro serviço que tinha que ser feito nele, tá? E vocês podem ver aqui, ó. Tá 99% disponível, conectado. No Windows 10 aqui, ele não mostra carregando, mas ele sim está carregando, tá? Tá tudo normal, tá 100%. Então, mais um defeito aí, solucionado com sucesso. Então, mais um defeito aí, solucionado com sucesso. E aí, solucionado com sucesso. Obrigado.